Olá, você que está com o seu fone de ouvido pronto para falar sobre relacionamento, esse é o Coração Peludo. Se essa é a sua primeira vez, seja bem-vindo a este conteúdo, Jovem Pan, o nosso podcast do coração, que, claro, conta sempre aqui com a presença da psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Oi, minha querida, tudo ótimo. Prazer estar aqui falando com você, com esse pessoal aqui que está nos acompanhando ao vivo e para quem também está acompanhando no podcast. Exatamente, porque se você é novo, talvez não saiba que a nossa gravação acontece em uma live e a vantagem de quem acompanha essa live é que pode fazer perguntas em tempo real. Se você quer ser uma dessas perguntadeiras, desses perguntadores do Coração Peludo, é só se inscrever no canal youtube.com barra as dicas de vida toda terça-feira, 5 da tarde. A gente faz a gravação ao vivo do Coração Peludo e depois atualiza nos agregadores de podcast este conteúdo na íntegra que você está ouvindo. Claro que a gente também pode falar com vocês, no tempo de vocês, com calma, ali no Instagram. Eu sou arroba paulinhacarvalhojp e Pamela sempre com conteúdos incríveis, agora muitos vídeos, conselhos, textos. Está lá pelo Instagram também, né, Pamela? É isso mesmo, estou lá no arroba psipamela, arroba psipamela. Eu vou ter um prazer imenso em ter você junto lá com a nossa turminha. A gente gosta de receber dicas de temas, histórias de vocês. Já disse aqui, né, que a Pamela está acostumada com as histórias, ela trabalha com isso, ouve as histórias de muita gente. Eu não, quando vocês me mandam eu me sinto assim uma pessoa diferenciada, honrada de confiança, né? Alguém indo lá, abrindo o coração para a gente, dizendo o quanto foi legal ouvir aqui o Coração Peludo. Continuem fazendo isso em mensagens fechadas, quando vocês querem se resguardar, em mensagens abertas ali nos posts do Coração Peludo para sugerir esses temas, para dizer o que é que vocês estão achando. E se você está ouvindo agora o Coração Peludo, aproveita e faz aquele share nos stories, mostra o que é que você está fazendo, a atividade que você está fazendo, ouvindo aqui o nosso podcast, que é muito gostoso de ver, né, Pamela, que o pessoal está gostando. Qual é o episódio que a pessoa está ouvindo, o que ela está sentindo, é muito divertido, assim, gratificante também. Maravilhoso, a gente conhecer quem está escutando e entender o que vocês querem ouvir, quais são os temas que vocês sugerem, qual é a dúvida que mais está martelando na cuca, né? Então fazer o stories lá, nos marcar e colocar, às vezes destacando o tema que quer ouvir, com certeza vai ser uma ótima, porque todos os temas aqui são sugestões de vocês. Hoje a gente vai falar dessa tal de felicidade, né? Meu Deus, como a gente fala dessa busca da felicidade, né, alcançar a felicidade, acho que até hoje em dia dizem, né, que é uma geração fadada a buscar a felicidade o tempo inteiro, então tem até essa questão desses remédios, né, dos antidepressivos, que claro, são necessários, gente, não se esqueçam, a depressão é um diagnóstico, é uma doença, mas a gente tem esse aumento no uso desses medicamentos e as pessoas dizem, puxa, tá todo mundo querendo estar feliz o tempo inteiro, será que é isso mesmo? Vamos tentar descobrir o que é essa tal de felicidade, Pâmela? Bom, primeiro que a felicidade, ela é um evento que tem uma durabilidade limitada, né? Felicidade não é perene, porque se a felicidade fosse plena o tempo todo, não haveria uns contrastes, né, e tanto a gente não conseguiria senti-la. Nós só conseguimos identificá-la e senti-la porque faz esse contraste e a gente percebe que, caramba, que sensação incrível, esse conjunto de sensações indescritíveis que envolve alegria, satisfação, equilíbrio, uma sensação de saciedade, de pertencimento, de, naquele momento, nós atingirmos tudo aquilo que talvez nós estaríamos buscando há muito tempo. Então, ficamos felizes quando temos uma conquista, né, quando nós conseguimos conquistar alguma coisa que lutamos ali há muito tempo da nossa vida, investimos muita energia, ficamos felizes quando o nosso time ganha, ficamos felizes quando somos reconhecidos, quando somos percebidos, nos sentimos felizes quando nós percebemos no olhar de uma pessoa a reciprocidade que tanto almejamos, ficamos felizes ao sermos surpreendidos com algo que talvez nós nem imaginaríamos que fosse acontecer. Então, nos sentimos surpresos e somos tomados por essa sensação de felicidade, que não dura tanto, talvez, quanto nós gostaríamos, né, que a vontade é sempre, ai, mas um pouquinho mais, né, um pouquinho mais. Felicidade sempre deixa esse gostinho de quero mais, mas todos nós aqui, se pararmos pra pensar, você que tá escutando, com certeza, fechar os olhos e pensar em algum momento feliz da tua vida, você vai ver que talvez ele não tenha sido tão duradouro assim, mas que ele durou o suficiente pra se tornar eterno dentro de você. E essa felicidade é justamente isso, algo que não dá pra pegar, né, que não dá pra clicar, que não dá pra fazer download, mas que dá pra gente sentir e dá pra gente rememorar. Legal você dizer isso, né, Pamela, da felicidade ser um momento, né, porque eu acho que hoje, quando eu falo, ah, quem é feliz, quem não é feliz, primeiro que tem essa história de rede social, né, hoje em dia, onde basicamente as pessoas compartilham felicidades, né, ou aparentes felicidades, ou visualmente felicidades, não sei se internamente, e ai as pessoas acho que ficam pensando, ah, essa pessoa que tem tudo, essa pessoa que tá sempre viajando, essa pessoa, né, que tá sempre sorrindo, ela é feliz, ela tá sempre feliz, ela é uma pessoa feliz, e criando uma espécie de um estereótipo da felicidade, né, o que é estar feliz? É estar numa praia linda, isso é felicidade, ou não sei, viajar é felicidade, ou ter muito dinheiro para fazer tal coisa traz a felicidade. Existe um pouco disso, um estereótipo do que a gente imagina ser a felicidade? Eu acho que a sociedade, com o passar do tempo, ela vai moldando, né, esses estereótipos, e nós vamos compreendendo que a felicidade seja aquilo que mais nos é apresentado como convite a ser feliz. Então, nós temos a mídia como um influenciador grande, né, a mídia em todos os seus aspectos e seus formatos, e sim, somos influenciados, porque é isso que nós acordamos, abrimos os olhos e vemos, né, então, obviamente, que aquilo que eu vejo é aquilo que me gera com a cobiça, e aquilo que faz um barulhinho dentro de mim, sobre, caramba, eu não tenho isso, então eu não sou feliz, né, eu ainda não consegui isso, eu não sou feliz. Quando eu tiver isso, eu serei feliz. Eu nunca terei isso, então sou eternamente infeliz. Então, acho que essas leituras e releituras que o ser humano faz, talvez faça, primeiro, acredito que ele se descolar do que possa ser felicidade para ele, porque eu acho que a felicidade, muito embora seja essa sensação gostosa, né, esse evento durável, esse apanhado de emoções positivas que borbulhem, que borbulhem dentro da gente, penso que o que me faz feliz não necessariamente te faça feliz. E eu acho que essa diferenciação que é muito importante e muito pouco colocada, né, a sociedade, ela coloca tudo na mesma caixa. Então, para que eu seja feliz, eu preciso fazer esse checklist, e se eu não fizer esse checklist, eu não estarei feliz. Então, é primeiro que vem aquela história de que eu só serei feliz se eu tiver atributos físicos, tais como tal pessoa, ou aquele modelo, ou aquele meu ídolo, a minha ídola, tal. E isso, muitas vezes, me distancia daquilo que eu sou. Eu fico pensando quantas pessoas não possam ser felizes, mas estão o tempo inteiro se convencendo de que não sejam, né. Porque, muito embora a felicidade seja um evento que não seja duradouro, ela pode ser uma somatória de muitos momentos de felicidade passados na nossa vida. Porque nós temos aí a frustração, nós temos os momentos difíceis, as decepções, as mágoas, as tristezas. Não consigo imaginar alguém que reconheça a felicidade que não tenha passado pelos seus momentos difíceis. Não tem como eu compreender o frio se eu não tiver passado pelo calor. Não tem como eu entender a luz se eu não tiver andado pela escuridão. Então, acho que compreender que não existe felicidade plena o tempo todo, e que, sim, em muitos momentos da minha vida eu estarei ali nos obstáculos, ali nas minhas dificuldades, e que está tudo bem, isso faz parte da vida, sem idealizar demais isso e sem ficar ali montando o estereótipo e sofrendo por isso, né. Porque toda hora eu me lembro que eu não consegui, que eu não sou, que eu não tenho. Acho que é um bom caminho. É, Pamela, eu fico pensando também, a gente já falou bastante sobre maturidade aqui, né, inclusive em podcasts anteriores, e eu acho que com o tempo passando, e você analisando mais, olhando mais pra você do que pra fora, como você sempre diz, né, a gente consegue entender que, por exemplo, pra eu ser feliz, de repente, eu não preciso estar fazendo uma viagem pro outro lado do mundo, porque eu sou feliz aqui, ou eu sou feliz no Guarujá, não sei, sabe assim? Pra mim, isso é a felicidade. Que, pra eu ser feliz, eu não preciso ter uma casa grande, gigantesca, com uma porta de cinco metros, piscina, nananã, porque eu gosto do aconchego da minha casa, eu gosto que a padaria é na esquina, eu gosto de passar com o meu cachorro no quarteirão. E isso, pra mim, é felicidade, né. Você acha que a maturidade também, quando a gente começa a olhar mais pra gente, o que tem significado real pra gente, o que de fato traz essas estrelinhas, digamos assim, no nosso olhar, a gente começa a se desligar um pouco dessas influências externas e viver, de fato, uma felicidade do nosso jeito? Adorei, que lindo. Hoje é você que falou a frase mais bonita, que vai ser, como você diz, recortada e repostada. Linda? Perfeito? Maravilhoso. É isso. Eu acho que a maturidade, a percepção de si, o autoconhecimento, vai fazendo que nós entendamos quais são os lugares que nos deixam mais felizes e acho que vai, inclusive, desconstruindo algumas coisas, né. Eu pensei aqui em dar outros exemplos, mas acho que eu vou dar o meu mesmo, né. Eu vivi muitos anos da minha vida numa casa gigante aqui em São Paulo, mas muito grande mesmo, uma casa que era, sei lá, um quarteirão inteiro. A casa, acho que tudo que você imaginar ali tinha na casa. E não que eu não tenha sido feliz ali, acho que eu tive a minha felicidade e tal, mas eu me lembro também de me sentir muito só na casa, me sentir bastante só. E eu tenho um jeito de... Aí é outro assunto, né, acho que eu tenho um jeito de pensar, assim, que eu nunca quis me apoiar muito na minha estrutura familiar, eu sempre quis buscar na minha luta, nas minhas conquistas, porque eu acho que isso me mostraria a minha força e isso me daria mais segurança e me faria uma pessoa mais autoconfiante. E seguir assim, né. E aí, quando eu me casei, que eu fui morar num apartamento, eu lembro que meu marido falava em alguns momentos assim, poxa, mas você tá morando num apartamento de 87 metros quadrados, né, você viveu numa casa gigantesca ali, que era o quarteirão inteiro, caramba, tal. O seu quarto de brinquedos, quando você era pequena, era o tamanho desse apartamento, aquelas coisas. E é muito gozado, porque eu dizia pra ele assim, eu não sinto essa diferença, eu me sinto tão feliz no nosso apartamento, eu me sinto tão bem aqui, eu me sinto tão inteira. e tem uma passagem do Jim Carrey, que ele fala, que viralizou um tempo aí, não sei se você lembra, que ele fala assim, eu espero que as pessoas conquistem todo o dinheiro que elas querem, que elas façam todas as viagens que elas desejam, que elas comprem todas as roupas, bolsas, sapatos, enfim, e que elas entendam que a felicidade não tem nada a ver com ter. Tem a ver com ser, e tem a ver com o que eu sou quando eu estou sendo e o quanto aquilo se encontra com a minha verdade, com a minha essência. Porque o que a gente vê hoje é uma reprodução de cópias e de buscas de aquisições. As pessoas, elas buscam muito ter. Preciso ter aquele cabelo, preciso ter aquele celular, preciso ter aquela casa, aquele carro, preciso ter tal, tal, preciso ter um parceiro, enfim, as pessoas têm essa história de ter, 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 talvez porque elas se comparem com outras vidas e vejam através das fotos ou dos depoimentos ou do que as pessoas falam, porque nem tudo que as pessoas falam é o que elas sentem, né? E não, então é isso, isso que eu preciso ter para me fazer feliz. E na verdade, a única coisa que eu preciso ter para entrar em contato com a felicidade é consciência sobre o meu eu. Porque quando eu tenho consciência sobre o meu eu, eu vou perceber o meu conteúdo e o que faz sentido para mim. E aí a gente vai entender que talvez você esteja... E aí de novo eu lembro mais de uma passagem de um amigo meu, acho que um amigo de adolescência, ele falou uma coisa na época do telefone que a gente ficava no telefone conversando assim, eu nunca mais me esqueci. Ele me contava sobre uma menina que ele estava louco para chegar nessa menina e não conseguia tal. Eu lá nem imaginava que eu ia fazer psicologia, tinha uns 16 anos para ir. e aí eu dando os meus conselhos lá para ele e tal e aí ele falou assim, ai, você não sabe, aí eu consegui ir, era o carnaval de rua, ele conseguiu chegar na menina e caiu uma chuva absurda e aí ele pegou um pedaço de... Olha as coisas que eu lembro, que loucura. Aí tinha um pedaço de cartolina assim, cartolina não, aquele papelão, um pedaço de papelão no chão, ele abriu assim a caixa de papelão, aí ele pôs em cima assim, encostou num lugar e fez uma cabaninha e ficou com ela ali e conseguiu dar um beijo naquela menina. Ele falou assim, e ali era o melhor lugar do mundo. Embaixo de uma caixa de papelão com chuva, com a rua toda suja, com o meio de uma bagunça só e ali era o melhor lugar do mundo. E eu nunca esqueci disso, porque é exatamente essa definição. A felicidade não é ter, é conseguir ser e exercer nesse ser a nossa verdade. Pamela, você estava falando um pouco sobre essa insatisfação que, enfim, impera, não sei se agora, é uma coisa da humanidade mesmo, essa eterna insatisfação. Eu acho que por um lado a insatisfação às vezes pode alimentar uma ambição, por exemplo, quero chegar lá, quero ser desse jeito. Pode ser uma coisa, vai, boa, de certa forma, alimentar essa ambição. Mas essa insatisfação, se entrar num ciclo eterno, você nunca chega lá, porque tem a pessoa que é eterno e insatisfeito. A hora que chega lá, ele já está insatisfeito, porque tem uma outra coisa que ainda não aconteceu. É meio uma característica humana a insatisfação? Na verdade, a incompletude é uma característica do ser humano, desde que mundo é mundo. O ser humano, se ele não tiver a sensação de incompletude, talvez ele não se movesse. E o se mover, você acorda de manhã pensando no que você vai fazer. Ao mesmo tempo que você fala, meu Deus, quanta coisa, tem outro lado que quando você não tem nada para fazer, tem um buraco, tem um vazio. Então, na verdade, o ter quê, né? Tenho que acordar, vou tomar banho, vou cuidar das crianças, vou cuidar da coquinha, a cachorrinha que chegou na sua vida. Tudo isso, isso carrega, isso carrega sentidos de vida, né? Tanto que a depressão, que a gente vai falar que é essa total ausência da felicidade, né? Que é esse sentimento que preenche, é justamente quando você não tem vontade de nada, nada te move, né? Você não consegue ter esse ímpeto, você está sem estímulo nenhum. Peguei o extremo só para figurar. Então, na verdade, a incompletude faz parte, mas a gente tapa um buraquinho, aparece outro buraquinho, né? Você tapa, você tem aquele livro bom que é a... Depois você me ajuda que fala a metade que falta, a parte que falta, que fez muito sucesso, né? Esse livro, se você lembrar o nome, você me conta, que tem até um desenho de uma... Parece um Pac-Manzinho, assim, que ele vai andando e ele está buscando a metade, buscando a metade, buscando a metade, buscando a parte que falta, a parte que falta, a parte que falta, e na verdade... É a parte que falta mesmo. A parte que falta, é isso. E na hora que ele... Michel Silverstein. Gente, repete de novo, Paulinha, para as pessoas ouvirem. Depois a gente também pode colocar no Instagram, mas o livro chama-se A Parte que Falta de Michel Silverstein. E tem uma figurinha do Pac-Man mesmo ali na capa. Você acha que você não pode usar seu inglês hoje, minha filha? A vida superiante. É, amiga, você está louca? Estou aqui falando, entendeu? Interpreterer. Eu estou aqui. Só foquinhas internas. Na verdade... É da Companhia das Letrinhas, até um livro infantil. Aí, se eu não me engano, tem um vídeo da Jout Jout. Isso. Que ela usou esse livro para... Enfim, falar sobre essa busca existencial e tal, né? Genial. Na verdade, acho que esse livro, pensando aqui agora, no Repente, acho que é um livro que representa bastante o que nós estamos falando sobre a incompletude. E esse livro traz essa ironia, né? Porque ele busca, 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 entendendo que ele precisa disso para viver. E enquanto ele está buscando, ele está vivendo, né? E o mais interessante é isso. Na verdade, não é o que nós alcançamos, né? Eu falo que não é a conquista em si, mas o caminho. É o caminho que envolve. Então, na historinha que você vai lendo, você vai vendo que tem um momento que ele passa em lugares, vem a borboletinha, vem uma coisinha e tal. E é isso na vida, né? É toda essa viagem que nós estamos fazendo, o percurso. E o mais importante é a atenção que nós temos ao nosso percurso. Eu até proponho a você que está escutando que a atenção que você dá ao seu percurso. Sabe aquela história de esperar a noite do Natal? Ou esperar o que o Réveillon, lá, que aconteça a virada? Eu espero que dê meia-noite. Então, assim, enquanto não dá meia-noite, ai, meu Deus, quero que dê meia-noite, quero que dê meia-noite. Ou então, quero que chegue meu aniversário, quero que chegue o aniversário, quero que vire o ano, quero que acabe esse ano. E, na verdade, não é aquele minuto que faz a diferença, né? O que está fazendo a diferença é todo esse caminho até esse minuto, é toda a trajetória até esse momento. Então, a gente tem que aproveitar. Eu acho que as pessoas que são mais felizes são as pessoas que vivem o seu agora na sua totalidade. O máximo. Mesmo os momentos difíceis, porque os momentos difíceis em que você consideraria que há uma ausência de felicidade, são os caminhos também para o momento de felicidade. E o mais legal da felicidade é que a gente pode viver a felicidade infinitas vezes na nossa vida. Eu trabalhei em hospital e eu lembro que em situações de... Como eu vou dizer? Em situações delicadas, em situações em que não predominava a felicidade, né? Ainda ali, eu sempre trabalhei com os meus clientes para terem alguns momentos felizes e quando naquele meio... Em meio ao caos, cenários que acho que nem vale a pena colocar aqui para não quebrar o clima, mas em momentos... Em meio ao caos, eu conseguia provocar uma risada no meu cliente. Eu fico emocionada porque naquele momento ele ficava feliz, né? E isso não tem preço. Porque é um... É um borbulhar de emoções naquele momento. Você vai falar, mas nossa, mas são dias de sofrimento e dois minutinhos de felicidade? Eu digo... Que bom, né? Porque aqueles minutinhos de felicidade, eles são suficientes para mostrar e convencer o ser humano de que a vida vale a pena. A vida vale a pena para os momentos de felicidade que nós temos. E o segredo talvez seja nós cada vez mais acreditarmos que nós podemos estar vivendo esses momentos se nós tivermos cuidados com algumas atitudes. Aí eu ressalto aqui, por exemplo, a resiliência. Resiliência que é uma virtude que pode ser desenvolvido em todos nós, tão necessária. A nossa capacidade de nos transformarmos independente e inclusive pelas adversidades que nós estejamos vivenciando. Isso faz com que a gente consiga se transformar, perceber nossas competências, nossas potências, nossas forças e então encontrarmos felicidade como um garimpeiro encontra ouro no meio do nada. Aliás, umas coisas mais incríveis e mais bonitas que eu já vi na minha vida são as pessoas nos momentos mais delicados de suas vidas conseguirem encontrar ali momentos de felicidade. Você vai dizer assim, ah não, esse aí está fadado à morte, esse aí está acabado, está desempregado, esse aqui está doente e tal. Como pode ser feliz? Pode. Eu tento muito desmistificar isso. Ah, terminou o relacionamento, eu sou a pessoa mais infeliz, você terminou o relacionamento, você está triste, você está triste, você está vivendo a tristeza, mas isso não te impede de ter momentos de felicidade, mesmo em meio a essas transições da vida mais complicadas. acho que a gente entrou um pouquinho nessa questão, que é o que é preciso para ser feliz, você falou da resiliência, acho que a gente falou um pouco também da maturidade, de se conhecer, de entender o que somos, o que você falou, e não buscar fora, buscar dentro da gente, vivermos, sermos aquilo que a gente acredita, que cabe para a gente, enfim. E eu queria te falar aqui também de uma outra coisa que você trouxe, um passeio, mas que eu acho que é interessante, ansiedade e felicidade. Porque você falou dessa pessoa que está sempre antecipando, né? Ah, porque daí no meu aniversário, porque não, ano que vem, tal, e aí a pessoa fica muito focada nessa coisa que não é o que está acontecendo agora, que é uma coisa projetada, que você nem sabe, porque a verdade é essa, gente, a gente só sabe do agora, amanhã a gente se organiza e tal, mas o que vai acontecer mesmo é sempre uma grande surpresa. E a ansiedade pode comprometer a felicidade, Pamela? Essa coisa de estar sempre na frente, sempre ansioso em relação a alguma coisa que ainda não chegou? Eu acho que a felicidade ela tem alguns elementos ameaçadores, né? E acho que a ansiedade ela é um desses elementos, porque a ansiedade faz com que a gente sempre esteja vivendo no futuro. E quando eu estou sempre lá no futuro para justamente me precaver, porque não tem outro motivo de você ter ansiedade, aliás, para os ansiosos de plantão que nos escutam, nunca se esqueçam que a ansiedade ela é a primeira irmã do medo, né? Então o medo e a ansiedade eles andam muito próximos. Então eu acho que a ansiedade junto ao medo são elementos bastante sabotadores dessa felicidade, porque como eu estou sempre lá na frente para me precaver e eu estou sempre com medo, sempre preocupada e tal, eu tensiono, né? Os momentos que eu estou vivendo, eu abdico do meu agora, que é tudo que eu tenho, e fico tentando prever, planejar e cuidar do futuro que é incerto e não chegou. E aí eu não me nutro, né? E a felicidade é a possibilidade de eu me nutrir. eu sempre digo sobre a ansiedade, sobre o medo que as pessoas ponderem e que elas experimentem fazer algumas coisas que talvez no primeiro momento elas tenham dito não, 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 tenho medo, não, é melhor que não, porque vai sujar, porque vai prejudicar, porque vai que acontece e tal. Eu acho que é sempre bom ponderar, eu digo ponderar porque um pouco de medo nos preserva, né? Mas o excesso do medo nos paralisa, nos impede. Eu até proponho essa reflexão também, quantas coisas por medo não deixamos de fazer, né? E quantas coisas por medo não deixamos de fazer e então também acabamos nos privando de felicidades que poderíamos ter sentido se então fizéssemos. A coragem, a coragem ela é uma ponte bastante acessível à felicidade, né? Depois da coragem tem uma chance de ter uma felicidade bem gostosa ali à espera. Quantas coisas nós tivemos medo, nós demos a ponderada, mas falamos não, eu vou, né? E com essa coragem nós tivemos algumas sensações, né? Pode ter sido um passeio em algum esporte, pode ter sido uma viagem sozinha, pode ter sido um casamento, pode ter sido uma maternidade, pode ter sido comprar o teu cachorrinho. Quantas coisas que a gente fala ah, não, não, melhor não, mas eu quero não falar ah, eu vou. E aí quando você vai você fala, nossa, que bom que eu fiz isso, né? Que bom! Ou então, ah, eu não sei se eu chego nessa menina, nesse cara, não sei, não sei, você vai, você chega, ah, mas eu posso levar um fora. Tá bom, se eu levar um fora você vai ter dentro de si que você tentou, né? Agora se você nunca tiver tentado você vai ficar a vida inteira ah, mas será? Como teria sido e tal? Então eu sou sempre do time de que fez o que podia, fez o que tinha no alcance. Então acho que a coragem ela é ela é uma boa parceira. e o excesso de ansiedade pode nos paralisar e então fica mais difícil a gente conseguir acessar essa sensação boa porque a ansiedade ela tem um quê de ruminar, né? A pessoa fica ruminando ela fica pensando ela fica ali o tempo inteiro calculando aí ela se enrijece o ansioso o ansioso normalmente ele tem algo mais de enrijecido né? Porque tem níveis de ansiedade um pouquinho de ansiedade nos faz proativos o excesso de ansiedade nos faz mais rígidos então a gente tá sempre muito severo muito tirando consigo mesmo tá sempre se criticando quanto tempo não se perde criticando, né? se auto flagelando e pouco se se permitindo, né? se autorizando Tem um monte de gente acompanhando a nossa gravação aqui na nossa live Paula Evangelista pela primeira vez conseguiu pegar a gente aqui ao vivo a Elana Luisa Suzana Terumi também tá aqui com a gente ao vivo Lucas Peixoto coloca aqui a questão dele ó então ninguém é a pessoa está feliz felicidade é sempre busca e a gente tem essa ideia de que existe um momento da vida que a felicidade será constante e eterna em que momento todos compraram essa ideia? Nossa Eu acho que foi nas histórias que no final eu falo assim e viveram felizes para sempre já vendia isso, né? chega uma hora que dá tudo certo é legal a pergunta do Lucas, né? Lucas sabe Lucas eu não acredito no felizes para sempre mas eu gosto do felizes para sempre eu acho que tudo bem falar felizes para sempre eu acho que que soa romântico soa poético tá tudo certo, né? eu acho que é muito mais uma intenção mas não acredito na plenitude porque se fosse como eu falei se fosse perene se fosse assim se a gente pensar em algo pleno algo completamente assim sem sem esses gaps talvez a gente nem valorizasse tanto então eu não acredito nem numa pessoa essa pessoa é triste e nem nessa essa pessoa é sempre feliz eu acho que existem pessoas que ao seguirem essas dicas que a gente está dando que a gente vai dar mais aqui para conseguir buscar mais momentos de felicidade talvez ela tenha um saldo de mais momentos de felicidade do que outras mas não que ela seja plenamente feliz e nem que ela seja plenamente triste e às vezes até identificar a felicidade né, Pana como você falou eu sou uma pessoa um pouco ansiosa um pouco então às vezes é isso mesmo a gente está ansioso a gente está pensando em outras coisas e momentos de felicidade estão nos escapando ali, né? isso é uma risada que você podia estar relaxando e olhando e sabe se desligando mais é uma conversa gostosa que você podia estar estendendo e não presa nessa sua ansiedade nessa sua cabeça olha eu acho que você pegou um ponto que é muito legal e é para a gente pensar mesmo primeiro que eu acho que a felicidade isso é minha opinião né minha opinião eu acho que a felicidade é como ela está no sentir como ela é algo sentido ela não é não tem a ver com o ter ele tem a ver com sentir com o ser eu acho que a gente precisa ficar mais atento às sensações às sensações que nós temos nós estamos muito ansiosos e nós estamos nessa busca é infindável por alguma coisa que a gente desenhou e disse para nós que tem que ser que tem que ter e aí a gente deixa passar pequenos momentos de felicidade a Fátima é uma pessoa que trabalha comigo há muitos anos ela trabalha mas é uma pessoa da família tá comigo desde que eu sou muito pequenininha trabalhou na minha casa trabalhou no consultório trabalhou aqui em casa enfim e acho que é o jeito dela estar mais perto porque é sempre tão leve é sempre tão gostoso estar com ela e ela ela chegou eu cheguei de viagem e aí na segunda-feira eu cheguei sempre vou lá dar um abraço agora a gente não pode dar abraço dar abraço distante mas vou lá Fá, como você tá? e aí ela ela trouxe pra mim ela montou uma mesa ali pôs o bolinho que ela trouxe os frios que ela trouxe o pão que ela trouxe ela falou trouxe de presente pra vocês trouxe um cafezinho aqui pra vocês poderem comer na hora que vocês quiserem isso é de um de um valor e de uma felicidade gigante só que se a gente não parar pra olhar passa batido né então eu falei nossa mas que delícia que carinho né que amorosidade validar por isso que junto com a resiliência a gratidão também é um é um recurso importante pra felicidade porque no momento que ela traz e eu valido e eu recebo eu não só recebo como ela também recebe a possibilidade de eu ter percebido o gesto eu falo que não é só quem dá né mas quem recebe conta que notou e recebeu né aliás eu tô eu tô me sentindo muito presenteada porque eu tava lá na minha viagem uma amiga minha que é uma figuraça assim que ela é contra o whatsapp não usa o whatsapp ela sempre todo mundo usava sapato ela só de havaiana é uma figura minha amiga de escola muito minha amiga e ela sumida porque a gente tenta falar pro whatsapp e não consegue e tal do nada ela me manda um áudio lindo parabéns pelos 10 anos de casamento e tal papá ela é fotógrafa né ela falou assim eu tava mexendo nas minhas coisas e achei uma foto que eu fiz há 15 anos atrás dos girassóis e eu não tenho como olhar e não lembrar de você tô deixando mandei enquadrar tô deixando na tua casa e aí cheguei aqui fui abrir a foto é dos girassóis de costas que é a cara dela os girassóis de costas e ela disse assim as pessoas só tiram as fotos dos girassóis de frente e eu tirei daquele lado que ninguém vê mas eu que sustenta né então nossa que legal é muito legal foi muito bacana ela é muito inteligente eu amo muito a Fê e ser grata liguei mostrei tirei foto é isso que a gente precisa fazer porque nesse momento eu sou feliz e o outro também recebe e permite viver a felicidade por ter sido percebido e validado olha tem mais mensagens aqui a mensagem da Paula evangelista verdade enfrentei meu medo de dirigir sem imaginar o quanto me faria bem hoje é meu momento terapêutico que máximo Paula é isso aliás não tem não tem uma sensação mais gostosa que enfrentar medo né e você perceber que o medo não te domina mais né que você conseguiu ali se sobrepor ao medo isso é uma sensação de felicidade né da gente conseguir a criança mesmo né quando ela por exemplo quando ela começa ali tá tentando nadar tá com medo e ela consegue ela olha pra mãe conseguir que sensação que alegria né quando a gente consegue vencer os nossos desafios mais íntimos isso também é felicidade por isso eu acho que esse nosso podcast de hoje é tão importante porque ele tem a intenção também de ajudá-los a identificar onde está a felicidade porque a felicidade ela ela se esconde na nossa rotina do dia a dia e se nós não percebermos e se nós não identificarmos talvez a gente desperdice os momentos felizes que passam por nós mas não são notados Rodrigo Nascimento também escreveu aqui pra gente a felicidade no mundo moderno parece nunca estar completa por vivermos num mundo muito competitivo temos que estar mais felizes do que o outro sempre aí eu acho que ele também entra um pouco nessa questão da rede social né que é como a gente fica sabendo o outro atualmente né antes era a fofoca na janela da vizinha agora a gente já fica ali vendo no feed do Instagram os graus de felicidade que as pessoas projetam né não sei se elas estão felizes de fato mas você sabe que é legal Rodrigo muito bom muito legal tua reflexão riquíssima e você sabe o que eu acho Rodrigo Paulinha eu acho que na verdade a felicidade não tem a ver com mostrar estar feliz né então não é não é o que eu mostro eu não sou mais feliz que você por mostrar pela viagem que eu tô fazendo pela beleza que eu tenho pelo carro que eu tenho pelo sei lá o que eu tenho aqui pela família que eu tenho na verdade eu mostro pra você buscando alguma validação pra que eu consiga absorver e essa tem sido muito a política comportamental dos seres humanos atuais né da geração então eu preciso jogar ali nas redes sociais pra vocês me curtirem comentarem e validarem pra que eu ah então tá vendo ó então eu sou muito feliz por isso então se nós se nós conseguirmos nos nos desconectar um pouco desse movimento e entender que a felicidade ela na verdade ela transcorre aqui dentro de nós né não tem não tem muito a ver com o que o outro tenha às vezes o outro tem tem uma experiência que o deixa feliz que não tem nada a ver com o que me deixaria por isso que eu preciso me conectar aqui eu acho que os momentos de maior conflito do ser humano é quando ele tá muito mais fora do que dentro então que todos possam ouvir esse podcast aqui e pensar mas o que me deixa feliz o que me faz feliz quais são as situações da minha vida em que eu mais me percebi feliz né e se e se você conseguir ficar mais atento com isso em momentos às vezes que você vai pensar nada a ver você vai se pegar muito feliz e você poder falar caramba eu tô muito feliz isso é muito gostoso isso é muito gostoso pra você isso é muito legal pra quem tá do seu lado né porque a pessoa também se sente especial se sente importante e isso e isso vai e vai te trazer um alívio e também alimentar um arsenal íntimo de memórias extremamente ricas porque nos momentos difíceis o que mais nos ajuda a sair deles é justamente esse rememorar da felicidade que já já vivenciamos em vários outros várias outras situações e que claro que podemos viver novamente se assim quisermos inclusive uma dica boa pra quem tá triste nesse momento é ouvir algumas músicas que são associadas a momentos felizes né e aí cada um tem a sua que legal uma memória sonora aí que nem então é o oposto da música de fossa né assim oposto tem com as vezes você fala nossa agora eu quero dar uma chorada aqui nesse banheiro eu vou pôr uma sei lá Adele eu vou cantar junto eu vou chorar aí você dá aquela lavada na alma às vezes né bate pra outra que faz bem também então também tem uma de pôr sei lá um rap do Pharrell Williams uma coisa gostosa e se animar eu tenho uma eu tenho uma listinha aliás pra você aprender como disponibilizar isso no story se as pessoas seguirem list eu não sei depois você me ensina eu sou meio anta nessas coisas mas eu tenho uma listinha por exemplo que chama eu pus assim músicas que me relaxam eu pus alguma coisa assim e essas músicas tem músicas carregam muita memória afetiva momentos felizes da minha vida momentos gostosos então quando eu tô fazendo alguma coisa eu tô sei lá tô no carro tô viajando tô fazendo e eu escuto aquilo me respalda parece que eu volto a me encontrar sabe em algum lugar aí que eu fiquei perdida lá atrás e isso ajuda isso ajuda a gente a se reorganizar por quê? porque o cérebro ele tem o seu mecanismo tanto que quando você tá muito triste aí você fala ai não quero falar com ninguém e tal tem esse momento mas depois conversa com alguém que te faça dar risada conversa com alguém que te faça bem porque na hora que você ri mesmo que triste o cérebro ele já dá uma incentivada por quê? porque ele associa como você estando num outro patamar de humor então são algumas diquinhas que podem ajudar nos momentos mais difíceis pra trazer essa felicidade pra mais perto aproveito também pra dar uma outra dica muito importante comer bem viu Paulinha comer bem não se privar ficar se privando de mil coisas buscando aí estereótipos ou se cobrando demais então comer bem dormir bem viver experiências boas gostosas aliás eu fiz um acordo com meu marido a gente tá comemorando os 10 anos de casado e eu falei pra ele a gente já faz isso mas eu já assim falei é uma regra a partir de agora não vamos nos dar mais presentes físicos vamos nos dar experiências ah eu sou super dessas aí eu já faço isso eu adoro de dar viagem de dar jantar de dar uma experiência mas assim e nem precisa ser algo tão caro sabe às vezes é você ir lá no beco do batman ali sabe pra dar uma volta você ver um pôr do sol você ir no parque tomar um sorvete é uma coisa tão legal vou te dar um presente hoje vou te sequestrar te ponho aqui te levo lá a gente toma um sorvete gostoso porque é comprovado que os momentos que são felizes nos alimentam aqui dentro é isso que nos faz bem aliás dou a dica pra quem é papai pra quem é mamãe ao invés de ficar dando coisa pro filho e achar que isso que vai fazer feliz né dá ai eu tenho que dar aquele videogame eu tenho que dar aquele carrinho eu tenho que dar aquilo dê experiências dê experiências pro teu filho porque isso isso alimenta também os recursos dele pra reconhecer o que é felicidade aqui a gente teve algumas associações que a gente levantou antes Pamela a gente falou de ansiedade e felicidade autoaceitação e felicidade eu acho que de certa forma a gente já falou aqui né que é esse movimento de olhar pra gente e entender quem somos né isso é essencial até nisso que você tá dizendo o que eu gosto porque quando fala ah não se priva de comer não quer dizer que ah vai lá e come tudo seja um louco da comida não mas eu acho que tem coisas que são muito legais assim o que eu vou comer o que é gostoso que eu gosto de comer é uma fruta compra então uma fruta legal a fruta sei lá se você é da turma do orgânico né se é isso tenta fazer tudo isso é um pouquinho de felicidade porque a gente tá se cuidando aceitando o que a gente gosta né não partindo do outro do que é seu mesmo e tem uma coisa que é assim o comer bem é tão curioso porque quando você tem equilíbrio na alimentação você come sem culpa e quando você come sem culpa você consegue se deliciar daquele momento porque você curte ali com liberdade você sabe que você tá se fazendo bem você tá colocando dentro de você algo bom né e eu não tô dizendo aqui que você não possa comer um chocolate um doce que você não possa comer uma feijoada não é isso estou dizendo que o equilíbrio é muito importante porque inclusive se você comer um doce sabendo que você é uma pessoa que se cuida sabendo que você tem equilíbrio você não tem culpa porque o maior problema é que quando você come por exemplo você ficar o tempo inteiro se privando ai não vou comer porque eu não quero encurtar não vou comer e ai você nunca come o que você tem vontade você não vai querer me convencer que isso é felicidade né ah tá bom você tá com o corpo lá lindo pra foto pra você desfilar de biquíni na praia mas aqui dentro você tá vazia você não tá nutrida de felicidade por isso que o equilíbrio é o caminho então comer bem comer o que te faça bem se tratar com carinho ao invés de ficar se criticando o tempo inteiro aceitar aceitar que de repente teu corpo tá diferente no momento mais estressante da tua vida no tratamento que você esteja fazendo na maternidade que você esteja vivendo né não ficar ali brigando com o teu corpo entender que você tá emprestando o teu corpo pra gerar uma vida isso é lindo né perceber que a idade ela vai ter as alterações do teu corpo dos hormônios e que isso não te deixa feio mas isso te deixa mais experiente e o teu corpo as suas marcas são reflexo de todas as experiências que você viveu as suas marcas são mapa da sua história e eu acho que essa auto aceitação aceitar os nossos traços entender que a gente não é igual aquela pessoa ou a outra mas que a gente é do nosso jeito isso com certeza nos deixa muito mais felizes a gente falou de alimentação e eu acho importante também falar de exercícios né a atividade física exercícios mas não forçados aí eu tenho que fazer crossfit eu tenho que fazer musculação não você vai encontrar um exercício que te faça bem eu gosto de fazer crossfit legal eu gosto de fazer musculação eu descobri que correr é uma delícia eu Pamela por exemplo adoro andar de bicicleta adoro andar de bicicleta talvez eu não tenha o corpo mais lindo do mundo andando de bicicleta mais torneado mas me faz bem faz bem pra minha saúde e eu fico muito confortável com isso tem gente que gosta de dançar tem gente que gosta de patinar encontrar um exercício olha só que se case com a sua verdade pra que você faça isso naturalmente senão você tá sempre sofrendo quantas pessoas se obrigam a né e aí vivem o que uma frustração frequente numa autocobrança absurda e isso obviamente é o inimigo da felicidade que a gente tá falando aqui né e permita-se novas experiências quanto mais você se permite novas experiências mais ali né teu campo da felicidade fica alimentado e florido mais uma associação aqui paz e felicidade eu me identifico muito com essa paz e felicidade sabe que tem um momento do meu dia eu já aprendi essa receitinha de um começo de dia feliz pra mim primeiro arrumo a cozinha à noite ouvindo um podcast inclusive vou até recomendar um aqui que nem é do nosso grupo mas que é muito bom mesmo e merece elogios que é o Praia dos Ossos que traz o caso do assassinato da Angela Diniz e do Doca Street é um podcast muito bem feito jornalístico incrível põe o meu podcast arrumo a cozinha deixo linda cheirosa e vou dormir quando eu acordo faço café é um momento tão feliz pra mim de todo dia porque tá um silêncio na casa só tô eu tá tudo limpinho assim organizado aí vem aquele cafezinho eu adoro café amargo assim de manhã acho que dá um levante aí eu sento agora aqui no meu home office que é a minha nova rotina né olho minhas plantinhas assim o dia começando e falo puxa tô feliz agora começou o dia sabe é uma receitinha diária de uma paz assim que eu consigo criar sabe e é muito gostoso isso né a gente poder também encontrar a felicidade acho que sozinho Pamela porque muita gente também fica interdependente pra ser feliz né precisando de uma sempre do outro ou sempre de alguém ou sempre desse like ou sempre de coisas que não são nossas né fica um pouco mais complicado na verdade é interessante eu tava vendo um vídeo do Cortella e ele me fez pensar bastante e ele sempre fala isso né com bastante frequência que o ser humano ele não foi feito pra viver sozinho né não existe um ser humano que no primeiro momento que ele veio ao mundo no último suspiro que ele não tenha tido as suas relações então viver sozinho é uma utopia mas nós precisamos viver nossos momentos de solitude que eu acho que é quando a gente a gente percebe a nossa identidade a nossa individualidade naquele momento que eu posso me escutar e eu preciso de silêncio pra me conectar comigo e me perceber no momento que você tá ali quietinha sentindo fazendo seu cafezinho isso isso é um exercício de autoestima absurdo né e uma autoestima equilibrada ela te traz paz e obviamente traz felicidade quando você me fala sobre arrumar a cozinha a organização e depois tomar o seu cafezinho de manhã uma coisa tá muito interligada a outra né porque quando você vai fazer o seu café tá tudo limpinho organizado e isso te deixa feliz te deixa em paz ter foco ter planejamento ter disciplina ter propósito também tem uma associação muito importante com paz e com felicidade quando eu sei pra onde vou porque vou como vou eu tenho paz né isso me lembra um pouco sobre eu fui fazer uma viagem pra Itália há dois anos atrás e eu sou uma pessoa muito organizada nesse aspecto né deixa umas bagunças assim no meu quarto tal tem que melhorar muito ainda no meu armário mas sobre sobre planejamento de trabalho de viagem eu gosto de organizar de ver tudo antes tal e aí meu marido falava não vamos sentir a gente vai onde dá onde a gente tá com vontade eu falei assim não você não tá entendendo isso me deixa muito nervosa e o nervoso não me deixa em paz a organização ela tem uma associação absurda com paz a gente não tem tempo aqui mas só pra falar rapidinho por isso que a criança precisa de disciplina quanto mais disciplina a criança tem mais segura ela se torna porque tudo fica um pouco mais previsível e ela tem essa sensação de paz e com certeza se torna uma criança mais feliz e nós não somos muito diferentes das crianças né nós somos crianças que cresceram nós somos adultos então que todo mundo repense sobre como como que anda o foco a organização a disciplina e o propósito pra que então consiga ter paz com aquilo que se propôs a fazer então obviamente se sinta mais feliz gente a verdade é que tinha muito mais coisa aqui pra gente falar porque tem a história da família influindo na felicidade crenças limitantes os mitos então eu acho que vai ter que ter um felicidade 2 eu acho que se você topar a gente faz na semana que vem felicidade 2 porque eu acho que tem muita coisa ainda pra falar vamos fazer um felicidade 2 você que tá ouvindo o podcast que tem dúvidas que tem casos pra contar situações pode mandar pra gente pelo instagram eu tô lá arroba paulinhacarvalhojp a pamela arroba psipamela mande aí o seu complemento porque vai precisar de um felicidade 2 gente a gente tá precisando muito de felicidade a gente gosta de muita felicidade aqui é um podcast feliz então tem que ter em dobro mas eu queria que a Pamela trouxesse pra gente aquela fala dela que é direta pra você hoje dentro do nosso tema que é o que é felicidade então só pra gente fazer o fechamento e vocês não ficarem aí sem esse momento que eu sei que vocês esperam tanto no final aqui do nosso coração peludo Pamela afinal o que é felicidade? a felicidade é o que se esconde na verdade do teu coração aquilo que não se pode não se pode pegar não se pode comprar mas se pode sentir e quando se sente basta um milésimo de segundo pra se fazer eterno no teu coração na sua memória e se tornar sempre uma referência da razão que vale estar na vida não busque a felicidade em coisas muito menos coisas grandes barulhentas não fique achando que você precisa ter isso aquilo algo assim assado como aquela pessoa como aquela outra pra que então você se perceba feliz nesse tempo que você perde tentando reproduzir algo de uma outra pessoa você se afasta do que pode te fazer feliz nós somos seres únicos nós temos as nossas diferenças as nossas singularidades e quanto mais a gente estiver conectado e integrado com o nosso eu mais facilmente a gente vai entender que a felicidade é simples ela está nas minúcias nos detalhes a felicidade está no olhar no olhar sincero no aperto de mão no gesto no toque na dança na música no trechinho do filme que arrepia sua alma na naquela fala da tua amiga do teu amor do teu filho que se torna eterno ali mostrando pra você que tudo o que realmente impacta o nosso coração e emociona arrepia assim sabe o pelinho do braço da perna é disso que se trata a felicidade e ela vai estar em vários momentos do teu caminho e que nos momentos difíceis que você estiver vivendo calma viva confia nada que vem é pra te fazer mal são fases transitórias que servem pra te fortalecer pra te tornar ainda mais próximo e familiarizado com as suas virtudes pra então você reconhecer a felicidade e incorporá-la a sua vida marcaram ó vai ter felicidade dois então vão ser duas falas da Pamela sobre felicidade a felicidade vai voltar aqui a esse podcast na semana que vem se você quer participar ao vivo com perguntas então terça-feira 17 horas em youtube.com barra as dicas de vida inscreva-se pra não perder mais nenhuma das nossas lives e claro que fique calmo se você gosta mesmo de podcast a gente atualiza pra vocês com felicidade dois na semana que vem Pamela muito obrigada pela companhia mais uma vez foi incrível foi uma jornada muito feliz hoje aqui nesse podcast com certeza então um beijo Paulinha pra você querida pra todos vocês que estavam aqui ao vivo e pra você que está nos escutando agora do podcast e que logo mais tem mais felicidade e cada vez mais e se você pegar essas dicas pra tua vida dicas de vida né Paulinha com certeza você vai conseguir perceber identificar a felicidade onde você nem imaginava que existia e tem um monte dela conta pra gente estamos no instagram arroba paulinhacarvalhojp e arroba psipamela até a semana que vem queridos beijos e aí Obrigado.